Tolerância religiosa. Na última sexta-feira foi criado o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa. A ideia é promover o direito à prática religiosa em todo o Brasil. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa tem 20 membros. 10 do governo e outros 10 da sociedade civil. E pra dar mais explicações sobre esse grupo, estou ao lado do Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Biel Rocha. Secretário, boa noite. Como é que vai funcionar esse grupo? Olha, boa noite a todos. Esse é um dos grandes avanços da ministra Maria do Rosário e da presidenta Dima ao constituir esse comitê. São 10 da sociedade civil, 10 personalidades, pesquisadores, estudiosos, que foram criteriosamente escolhidos por uma comissão a partir de um edital que foi público. Mais de 80 pessoas se inscreveram e chegamos a 10 nomes que representam várias diversidades. A preocupação não era a religião, mas tem mórmons, tem católicos, evangélicos, humanistas, agnósticos. Mas tem um objetivo que é exatamente oferecer reflexões ao governo federal, oferecer orientações ao governo federal para implementar políticas de respeito à diversidade religiosa. As pessoas merecem viver com dignidade e tem que ser respeitadas as suas singularidades, as suas convicções, as suas crenças. E as pessoas podem até discordar, mas o respeito é fundamental. E como é que vai funcionar? São reuniões a cada dois meses, a cada mês? Como é que vai ser a dinâmica desse grupo? A princípio, a cada dois meses, esse comitê se reúne aqui em Brasília, mas extraordinariamente pode ser convocado para surgir um fato. Hoje, o Disque 100 há um módulo especificamente para as pessoas fazendo denúncias, quando tem seu direito de expressar sua religião, ser violado. O comitê pode ser acionado para avaliar determinadas situações em regiões do país, onde há um índice muito grande de violação de direitos humanos, principalmente pela prática de uma religião. Hoje, o Estado é laico e o Estado sendo laico tem que respeitar todas as pessoas, todas as religiões e até aqueles que não têm religião. Então, por exemplo, secretário, se chegar uma denúncia grave pelo Disque 100, essa denúncia pode ser levada para o comitê? E como é que o comitê pode avaliar esse tipo de questão? Olha, muitas das denúncias, por exemplo, vêm de estabelecimentos públicos, como escolas, por exemplo. O comitê pode ser acionado. De que maneira podemos trabalhar com a educação de direitos humanos, a educação do respeito? Então, esse é um tipo de intervenção que pode ser feita. Ok, secretário, muito obrigada pelas explicações. Se você quiser conferir a lista completa dos membros desse comitê, é só acessar o site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o www.sdh.gov.br. Renata.